Música Olá, eu sou o Luiz Plácido e você está assistindo Destino Portugal hoje Mais um passeio especial Vilas e Aldeias desta vez da região sul aqui do país Neste primeiro bloco iremos encerrar em Cabo Espichel e começar aqui na Vila de Palmela Música 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 E como você pode perceber, aqui em Palmela a maior atração é o castelo que vamos conhecer agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL